O Médio do Porto abriu a exploração comercial a nova linha F entre a Senhora da Hora e Fases. A nova linha tem 17,4 km de extensão e 24 estações, nos quais 10,5 km e 14 estações em tronco, como 2 línguas A, B, C e Mãe, e 7 novos quilómetros de rede e 10 novas estações entre o estado do Tragrão e Fases. As novas estações são, Contumel, Nazone, Nau Vitória, Levada, Rio Tinto, Campainha, Bari, Cavara, Venda Nova e Fases. A linha F atravessa as zonas C2, C1, C6, C9 e C8. Uma viagem entre Fases e a Senhora da Hora tem uma duração de 39 minutos. Entre Fases e o estado do Tragrão, a viagem dura 18 minutos, de Fases até a Trindade 26 e até a Casa da Música 30. Do Tragrão e Técnico tem apenas 9 minutos.